Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje trago-vos mais uma opinião de um livro que eu acabei agora mesmo de ler, basicamente. Li este livro em dois dias, gente, um calhamaço de 500 páginas, li-o em dois dias porque eu fiquei tão doida com este livro que eu não conseguia parar e, claro, pela descrição vocês já sabem que eu estou a falar aqui do Mentiras Consentidas, do Hort & Rosenfeld. Então, esta série, gente, para mim, tem melhorado a cada livro. Este, se eu não estou em erro, é o quinto livro ou é o sexto? Olha, eu não fui verificar. Não sei se tem aqui no livro, os anteriores, não tem. Estava aqui a ver se dizia qual era o volume. Não, não diz. E eu não fui verificar. Não importa. Depois eu coloco aqui na descrição. Então, este livro, gente, eu gosto muito desta série. Tenho gostado dela desde o início. Só que houve um dos livros, que eu agora não me lembro qual, que eu não gostei nada e acho que deram duas estrelas porque fui uma seca descomunal. Mas, a nível geral, eu gosto muito desta série. E este livro, sem sombra de dúvida, para mim, que até agora foi o melhor. Então, muito rapidamente, o que é que este livro nos fala? Se vocês têm acompanhado esta série, vocês sabem que no livro anterior a isto houve uns problemas e o Sebastian Bergman foi dispensado da equipa com quem ele estava a trabalhar, a equipa da Brigada de Homicídios, lá na Suécia. E, entretanto, ele, neste livro, no início, nós vemos que ele está no meio de outros projetos a escrever livros, a apresentar esses livros. Entretanto, ele é chamado por outra equipa policial de outra cidade para trabalhar com ele numa investigação sobre um violador em série. E ele, é claro, que aceita, mas ele só aceita com segundas intenções. Mas eu não vou dizer quais, porque depois vocês vão ter que ler para saber quais são estas intenções dele. Ele vai aceitar, claro, sempre em benefício dele. Porque vocês, se já leram esta série, sabem que este psicólogo, o psicólogo criminal do Sebastian Bergman, ele, infelizmente, é uma pessoa muito egoísta, só pensa nele e só pensa nos interesses dele. E, então, é por isso que ele se mete neste caso, porque ele tem interesses pessoais nisto, em estar ali a trabalhar com aquela equipa. Entretanto, esta equipa vai precisar de se juntar à antiga equipa do Sebastian Bergman da Brigada de Homicídios. E, então, é aqui que o Sebastian vai se ver novamente envolvido com os outros personagens dos livros anteriores. Graças a Deus, porque eu gosto muito dos personagens anteriores e, no início deste livro, até fiquei assim um bocado, opa, será que os outros não vão aparecer? Fiquei assim, na dúvida. Mas, lá, eles apareceram. E, então, vai-se juntar estas duas equipas da Brigada de Homicídios e a outra equipa policial da outra cidade vão-se juntar para tentar descobrir, então, quem é este violador em sério. E que, de repente, acabou por se tornar também assassino, porque matou uma dessas mulheres. E este violador em sério, o que é que ele faz? Ele droga as mulheres com uma seringa e, depois, leva-as ou violas no sítio onde elas estão, que, normalmente, é na casa delas, ou, então, onde elas estiverem, ele faz isso. E ele, o que é que ele faz? Ele deixa espias da cintura para baixo, violas, e mete-lhes um saco na cabeça, ok? Quando elas acordam, elas acordam com o saco na cabeça e, assim, todas, enfim, sem saber o que é que lhes aconteceu. Apenas sabem que foram atacadas. E, então, é aqui que o Sebastião vai entrar na equipa para tentar fazer o perfil criminal deste violador em sério para, então, assim, chegarem mais depressa ao criminoso. Este livro, tal como os anteriores, tem muita parte pessoal aqui dos personagens, do Sebastião Bergman, da Úrsula, da Vanja, do Billy, do Torkel, que são todos os personagens que fazem parte desta Brigada de Homicídios. O Billy é um personagem fantástico. Ele, neste livro, está fenomenal. Não se estava a contar que acontecessem estas reviravoltas. E o Sebastião, como é um personagem muito perspicaz, ele está sempre com o ouvido atento e com os olhos abertos e ele está sempre ali de volta de todas aquelas pessoas e ele sabe muito bem o que é que se passa na vida de todas as pessoas. Este livro é muito, muito bom, gente. Vocês têm que ler. Eu queria-vos explicar, conseguir explicar mais porque é que eu senti todas estas coisas. Só que eu não posso falar muito mais, senão eu vou estar a dar spoilers. E eu não quero estar a dar spoilers. Porque isto é muito difícil de falar de livros que fazem parte de uma série. Principalmente quando são séries deste género que são, prontos, que têm uma continuação, que falam principalmente, como é o caso desta série, que fala tanto de vida pessoal de cada um destes ativos. Percebem? Por isso torna-se bastante difícil falar sem dar spoilers do livro. Mas é um livro brutal. O final foi tipo... What? Eu não estava nada a contar. Fiquei em choque com o final. E agora eu só penso, quando é que vai sair o próximo? Porque nós precisamos do próximo livro. Com este final é impossível não querer saber já o que é que vai acontecer a seguir. E espero que o próximo seja tão bom como este. Porque realmente este foi maravilhoso. O crime em si... Sei lá, tudo. Achei espetacular. O Sebastian, durante grande parte do livro, nós achamos que ele está a mudar, que ele não vai fazer merda, mas no final ele acaba por fazer merda, como sempre. Porque é da característica dele. Ele não consegue, é mais forte do que ele. E é isto. Espero que tenham gostado da minha opinião. Digam-me coisas. Digam-me se já leram este livro, se gostam desta série, se estão a acompanhar a série. E, gente, por favor, leiam este livro, porque ele é muito, muito bom. Foram 5 estrelas bem gordas e valem as 5 estrelas. Ok? Espero que tenham gostado da minha opinião e vemo-nos em breve. Tchau!